E por falar em saúde, amanhã é o dia de mobilização da campanha de vacinação contra a gripe. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite pra você. Qual que é a meta de vacinação do Ministério da Saúde? Boa noite, Aline. O Ministério da Saúde quer imunizar quase 40 milhões de pessoas até o dia 22 de maio. E o público-alvo da campanha é o chamado grupo prioritário. São as pessoas que têm mais risco de desenvolver complicações com a doença, como gestantes, crianças pequenas, idosos e povos indígenas. Vamos assistir agora uma peça da campanha que fala sobre isso. Filha, um presente pra você. Contra a gripe, seu escudo é a vacinação. Pessoas com 60 anos ou mais. Gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 5 anos e doentes crônicos devem ir até um posto de vacinação de 4 a 22 de maio para se vacinarem contra a gripe. Não fique de fora. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a ideia é garantir a proteção contra a gripe nessa população antes do início do inverno, já que o período de maior circulação da doença é entre o fim de maio e agosto. É importante lembrar também, Aline, que quem vai receber a dose da vacina deve levar o cartão de vacinação e um documento de identificação. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas informações ao vivo.